Eu gostaria de estar lá, gostaria de presentear a todos, mas ainda não ganho de negação, mas na hora que eu venho lá, prometo para vocês, quero agradecer a cada um que está nos visitando. E também nós compramos uma abraça para o pastor da igreja, que se agravou esse trabalho. Nós queremos que o pastor receba com todo carinho, com todo amor. É em nome de todos, né? Eu sou um presente, quero agradecer ao André, que está aqui no encerramento, a banda, ao pai do Cris. Vamos fazer essa atividade da caixa. A cada um que vem, vocês fazem parte. Olha pessoal, vai mostrar só o desenho da caixa, porque se tirar todo ali vai dar muito trabalho para ele colocar. Mas é assim. Jusco ao significado do café. Pode ser, vai, não é o pastor da igreja.